Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil é um dos países que menos usa agrotóxicos e negou a volta da CPMF na reforma tributária. Em mais um café da manhã, dessa vez com jornalistas estrangeiros, o presidente respondeu perguntas de todos os correspondentes. A Amazônia, que desperta grande interesse no exterior, foi o tema mais comentado. O presidente reafirmou a soberania do Brasil para decidir sobre a região. O general Heleno, ministro da Segurança Institucional, também falou sobre o assunto. O Brasil vai explorar a Amazônia com desenvolvimento sustentável, a Amazônia é brasileira e nós não vamos, o presidente já disse várias vezes, não aceitará ser subserviente diante de teses que não se sustentam diante da realidade. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é um dos países que menos utiliza agrotóxicos. Em números proporcionais de países que têm uma agricultura pujante, nós estamos nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos em nossa agricultura. Também assegurou que todas as cláusulas do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia serão cumpridas. Questionado sobre um possível retorno da contribuição provisória sobre movimentação financeira à CPMF, ele negou a criação de novos impostos. O que queremos é simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não. O Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeira, passará a ter duas edições durante um ano. E o aluno terá a oportunidade de fazer a segunda fase do processo mais de uma vez. As provas continuarão sendo realizadas como antes, em duas etapas. A primeira com uma prova objetiva e a segunda com prova prática em uma estação clínica. A diferença agora é que o aluno que reprovar a segunda fase pode refazê-la por mais duas vezes em edições consecutivas. Anteriormente, o candidato precisava realizar todo o processo desde o início. O Revalida é um exame voltado para estudantes que se formaram fora, mas pretendem realizar a profissão exercer no Brasil. O governo agora fica por aqui e continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho